Hoje eu questionei ao candidato a prefeito de São Paulo, Marcos França, sobre a fila da toada. A fila da toada é um problema muito sério na atual administração do prefeito Brino Covas, porque ele não contempla as pessoas que estão inscritas. Eles contemplam sempre as pessoas que vão de prédio, são as pessoas que furam a fila do sistema. Então é uma situação muito publicada que eu vou questionar com todos os outros candidatos à prefeitura de São Paulo sobre esse problema que existe no órgão. Vai lá, companheiro. Marcos, esse detalhe da moradia no centro é uma coisa muito complicada. A Coab hoje tem 350 mil inscritos que não são atendidos. Esse pessoal é atendido no centro por pessoas que já invadiram prédios e furam a fila da Coab. Como é que você vai fazer para não haver esse furar a fila da Coab e ser atendido às pessoas que estão inscritas? É super legal você perguntar isso, porque tem movimentos que parecem que são mais corajosos, mas na verdade eles acabam sendo injustos com quem está na fila. E quem está na fila, esperou, está cumprindo a sua regra, o certo é você ir seguindo pela fila. Então essas 300 e poucas mil pessoas da Coab, do CIDHU, eles têm que estar na frente. Nós temos que fazer mais depressa. Lote urbanizado na periferia, lote urbanizado com o cartão do Vale Material de Construção. E aqui no centro de São Paulo, utilizar mais de 700 propriedades, que nem essa aqui, que estão paradas e podem ser feitos pequenos apartamentos de 50 metros quadrados e transferir as pessoas para cá. A pessoa para vir para cá, ela topa vir para um apartamento menor, porque ela está no centro da cidade onde tem os empregos. Viu? A pessoa sabe que a ocupação acabou se regularizando, né? É, né, mestre. Um pouco pelo governador. Os problemas aqui não são todos. A primeira autoridade de chegar. Chegou aqui, era um 3 e poucos da manhã, 4 horas. Vamos atravessar aqui? Acho que a gente chegou ali. A gente tem um projeto, Márcio, ali na frente. A gente tem um hotel para a população e a cidade. Esse projeto acompanha um prédio. O prédio é um prédio todo. E estamos no prédio. O prédio é um prédio.